O que é que toda essa experiência sua como pro player te trouxe como um bom técnico? Você acha que um ex-jogador tem passos à frente de um cara que nunca jogou profissionalmente e virou coach? Você acha que um ex-jogador coach é melhor ou mais dinâmico, tem passos à frente de um coach que nunca foi pro player? Pode ser, porque a coisa é que em todo deporte, jogo de vídeo, tem que ter respeito. E eu acho que os jogadores podem respeitar um coach que jogou profissional por muito tempo, mais que alguém que não jogou. Pode ser que tenha respeito também, mas é mais com a técnica também. Porque se tu pensa, eles não sabem nenhuma coisa que eu fiz em CS, porque era muito jovem. Então eles não... eles começaram a gostar do trabalho que eu faço desde técnico, não da experiência minha. Quando eu era depois em time, já por três, quatro meses, em Buticamp, quando fomos à Espanha, em esse momento eu falei um pouco mais da história minha, quando encontramos jogadores antigos como os tios de KCIs, por isso, eles me sabem toda a carreira minha. Então eles começaram a ver um pouco mais do outro lado de mim, de ser profissional jogador de antes. Então, para mim era muito importante para ser técnico bom para ele. E depois podemos falar da história minha, mas isso para mim não é tão importante, porque eu quero ganhar o respeito dele, de ser técnico, não da história minha. Isso é diferente, pode ser que as pessoas podem se sentir um pouco mais devagar, vagabundo, se tinham uma carreira boa, mas eu quero ser campeão em técnico. Então eu quero parecer bom com ele e dar bom exemplo para ele. E o trabalho que eu faço é algo que eu quero ele respeitar, não da história minha. Você passou muito tempo jogando CS e começou muito jovem também. Então você viveu muitas fases. Você foi o novinho que estava chegando em uma parada nova e foi campeão. Aí depois você amadureceu, entendeu como é que jogava aquilo e já o player experiente jogando e sendo campeão de novo. Depois um player que acabou saindo de time até, assim, você passou por todas as fases de um jogador para virar técnico. Então quando você tem um time onde você tem pessoas em fases diferentes, acredito que você ter passado por todas essas fases te dá mais propriedade para falar com eles. Você sente que tem mais facilidade porque você olha para o tubo, você olha para o Kawan, você olha para o Aspas, para o Leipzig e fala Eu já passei por isso. Sim, sim, 100%. E também porque eu joguei por tanto tempo, eu tinha um time muito bom. Eu tenho um companheiro que era muito bom em diferentes estilos de jogo. Alguém que eu joguei por 7 ou 8 anos, que era Storm, era muito bom ser um Lurker também. Então eu entendo muitas coisas do L, o conceito, porque quando falamos o outro dia que todas as técnicas são muito fáceis para o Lurker. Porque antes, em CS 1.6, não havia diferentes bonecos, utilidades, qualquer coisa. Todo mundo tinha que aprender a estratégia de todo mundo. Tinha como se fala, Spawn Based Strats. Como se entra um Spawn, todo mundo fala 1, 2, 3, 4, 5, e a estratégia por 1, 3, 4, 5 é diferente. Quando fazemos um Dry Run, mudamos o Spawn, ok, agora sou 1, agora sou 3, agora sou 4. Então a técnica era muito mais avançada, na minha opinião, antes, porque tinha que saber tudo que todo mundo faz. Isso é porque para mim, eu tento de ensinar L, possível agora, diferente, porque as clasificações dos bonecos mudam a técnica um pouco. Sim. Mas tem que saber jogar todos os estilos, saber que parceiro está fazendo, e como vai ser para entender a comunicação dentro do time. E como não tem que falar tudo, mas para entender tudo, jogamos mais naturalmente no jogo. Isso é mais difícil, mas para mim, na minha opinião, é para ele avançar a carreira dele, entender tudo. Porque tu nunca sabe, tu nunca pode ser, na minha opinião, como um Mono Jet, um Mono Cypher, algo assim. Será melhor entender todas as coisas. E para mim, eu falo muito com todos os jogadores, porque eu era um Main Op, como aspas. Não entendo os Lurkers para ser como Les. Os IDL, todo mundo estava ajudando na técnica antes, isso é porque eu ajudo o Manito muito em isso. E temos jogadores como Twist e Kawan, que são jovens, com muita mira. E com isso, sabe, a técnica é a mesma para todo mundo, mas as coisas que falamos fora do jogo, é especialmente para cada pessoa. Porque todo mundo precisa de algo, aprender de novo. E a mesma coisa que eu falo em Twist, pode ser que não aplique para aspas. Porque é importante passar muito mais tempo fora do jogo, falando do jogo.